Hoje eu vou mostrar como você pode usar sua impressora 3D diretamente do computador. Você pode imprimir os arquivos que são compatíveis com essa impressora. Essa é a Anete A8 Plus e quando ela vem, quando você compra a impressora, no caso dessa, vem com esse pendrive que você passa o arquivo do computador, você cria em um software que cria imagem 3D e você coloca dentro do pendrive o arquivo que você quer que a impressora imprima. Bom, só que esse processo é mais demorado, não tão demorado, mas um pouco trabalhoso. Você tem que criar o seu objeto, ou você pega um pronto da internet e você baixa esse arquivo, se você não tiver feito, se você achar ele em algum outro lugar. Aí você pega, acho que é um site que tem vários prontos, alguns estão para download gratuitos, algumas peças já prontas, você baixa ele para o computador, o objeto e depois passa para o pendrive. E do pendrive tem esse cartãozinho, né? Não é um pendrive, é um leitor de cartão microSD. Aí você passa depois para a impressora, tem um lugar aqui que coloca esse cartãozinho. E você pode ir depois, através do monitor aqui da impressora, você selecionar o arquivo e você imprimir com esse cartãozinho a imagem. A imagem não, é o arquivo em 3D. Só que aí demora mais fazer tudo isso. Toda vez que você quiser um objeto, você tem que fazer essa mesma coisa. Então, hoje eu vou ensinar como você pode configurar a sua impressora para funcionar através do cabo, direto do computador. Aí você não vai precisar do cartão microSD e já pode deixar a impressora ligada direta no computador. Através desse cabo aqui, dois tipos de USB. É USB normal, né? E esse aqui, que é o mesmo cabo que as impressoras costumam usar. Então, eu vou mostrar aqui como fazer. No computador, você pode instalar qualquer software que utiliza na impressora. No caso, eu vou estar usando esse aqui, que é o Cura. Eu prefiro esse aqui mais antigo, porque ele tem menos opções, mas ele é mais fácil de mexer para quem está começando a aprender. Aí depois você pode instalar outros mais avançados ou uma versão superior a esse. Eu estou usando o Windows 10 aqui nesse computador. Então, eu vou instalar primeiro esse programa, esse software. Depois de instalado, eu vou iniciá-lo. Vamos abrir esse programa. Aqui, vou colocar outro tipo de impressora, que não vem nesse aplicativo pré-instalada. Eu vou customizar. E aí você olha as especificações da sua impressora. A área que ela imprime, né? Tanto na altura, quanto na largura. E você coloca esses valores, os eixos X, Y e Z, aqui nesse lugar aqui, ó. É em milímetros, né? Quantos milímetros que ela alcança. Tanto no eixo X, quanto no Y e no Z. Depois de preenchidas as alturas, né? É 30 centímetros, 30 centímetros, altura de 35. Marca essa opção se sua mesa for aquecida, né? Então é importante esse detalhe. E vamos finalizar. Depois tem mais alguns ajustes. Aqui vai pedir se você quer instalar uma versão nova. Vou colocar não, porque eu quero usar a versão antiga. Que pra mim foi melhor, mais fácil pra usar. Bom, agora eu vou ligar a impressora. Ela primeiro precisa ser detectada pelo computador. Como se você fosse instalar uma impressora, outro tipo de impressora também. É quase o mesmo processo. Então eu vou ligá-la aqui. Esse é o barulho que ela faz, né? O barulho da fonte, da ventoinha da fonte. É importante que esse vento que sai aqui de dentro da fonte, não chegue aqui na mesa. Porque senão a mesa não vai aquecer a temperatura correta. Então isso aqui foi o que fiz, porque não tinha essa proteção. Aí o ar vai pra baixo ou pra cima. Então aqui tá ligada. Agora o computador precisa ler, reconhecer a impressora. Agora eu vou conectar essa parte aqui na impressora. Esse pino aqui USB também. Eu vou ligar na entrada USB do computador. Aí já apareceu que foi conectado algo no computador, né? No caso a impressora. Então vamos lá. Dá continuidade aqui. No painel de controle. Vamos ver os dispositivos. Vamos olhar aqui onde tem porta da impressora. Portas. Então aqui já foi reconhecido aqui o USB serial. Então ela tá aqui nessa porta aqui. Porta com 3. Então agora eu vou lá no no aplicativo Cura. Software, né? Onde que ele tá? Tá aqui. E vou aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aqui no menu File. Onde tá escrito aqui Configurações. E vou aqui embaixo. Porta 3. Deixar aqui automático. Dá OK. E pronto. A impressora já tá configurada. E aqui já vem um exemplo pronto, né? Desse robôzinho. Vai ser impresso como teste na impressora. Mas você pode colocar qualquer outro outro arquivo. Você bate...